O 8J pede para a gente desenhar a imagem da curva gama de T dada por 2 mais E a menos T e 3 menos E a menos T. Para T maior que zero, maior ou igual a zero. Vamos escrever desse outro jeito aqui, que o X é 2 mais E a menos T e o Y é 3 menos E a... Não, eu copiei errado, né? Aqui não tem menos. E a T. Tudo bem? Eu vou tentar escrever, mas para olhar que curva é essa, eu vou tentar escrever em coordenadas cartesianas. O X em função do Y ou o Y em função do X e tentar reconhecer. E para isso eu preciso isolar os T's ou E a T. Então, vamos tentar fazer isso? Daqui, eu tiro que X menos 2 é igual a E a menos T. Então, 1 sobre X menos 2 é E elevado a T, não é? Está certo? Agora, substituindo na outra, eu vou ficar com Y é igual a 3 menos E a T, que é 1 sobre X menos 2. Essa função vocês sabem, né? Isso, o Y é função de X e a gente conhece bem essa função. É uma hipérbole. Ela não está definida quando o X é 2, então aqui, vamos supor que aqui seja 2. Ela não está definida aqui para X igual a 2. E que mais? Bom, quando o X cresce muito, isso aqui vai para 3 menos um número próximo de zero, né? Se o X tende a... Então, ele se aproxima de 3, então vamos supor que aqui seja Y igual a 3. Então, ele está se aproximando de zero quando o X tende a mais infinito. E aqui fica positivo, pequeno. Então, é 3 menos um número pequeno, ele está tendendo a zero aqui, ó. E que mais? Quando o X tende a 2 pela direita, isso aqui vai dar mais infinito e com esse menos na frente, ele vai ficar assim, né? Bom, vai ficar uma hipérbole aqui. E aqui, fazendo o raciocínio análogo, a gente sabe que é alguma coisa desse tipo. Certo? Até aí, é conhecida de vocês essa função, né? E agora, gente, será que isso daqui, aí é que a gente tem que ser cuidadoso. Essa expressão... Isso que eu fiz quer dizer que para todos os pontos que satisfazem a essa expressão, eles satisfazem a essa equação. O gama de T, os pontos gama de T, eles estão nessa curva. Mas não quer dizer que todos os pontos da curva são imagem de gama. Não é todo mundo. Quer dizer, a gama de T, ela está contida naquele traçado da hipérbole. E aí eu preciso ver qual a parte. Se é tudo, se não é tudo, tá? Então, aqui está dizendo que o T é maior ou igual a zero. Quando o T é zero, o que acontece? Quem que é gama de zero? Isso aqui dá 2 mais 1 e 3 menos 1, tá? Então, seria esse pontinho aqui, ó. 3, digamos, é um ponto por aqui, ó. Aqui seria o 3, aqui seria o 2. Esse é o gama de zero. E aí, o T tem que aumentar. Quando o T aumenta, o que acontece com o X e com o Y? O gama de T, para T maior que zero, ele é 2 mais E a menos T. Então, aqui, a função exponencial é sempre um número positivo. Se o T está aumentando, fica menos T. Então, E a menos T é um número pequeno. Tá certo? Então, é 2 mais um número pequeno. E o Y é 3 menos o E a T. Esse E a T, para T, conforme o T aumenta, o E a T aumenta. Então, o Y vai ficar decrescendo e pode ser qualquer valor negativo grande, digamos. Então, o X está se aproximando do 2. Conforme o T cresce, ele se aproxima do 2, mas sempre um pouco maior que 2. E o Y vai decrescer. Que pedaço? Como é que é a curva, então? Começa nesse ponto, que é o gama de zero, e agora ela vai para onde? Ela vem para cá. O X vai diminuir e o Y vai diminuir também, indo para os negativos. E o X vai tendendo a 2. Então, o gama de T, para T maior que zero, ele vem vindo. Então, esse é o sentido de percurso. E todo o resto que estava desenhadinho aqui, isso aqui não faz parte da imagem de gama. A imagem de gama é só esse pedaço azul aqui. Tá? Esse aqui é a imagem de gama. Tudo bem? Eu acho que é interessante fazer o G. É secante, tangente de T, para T entre menos, maior que menos π sobre 2 e menor que π sobre 2. Nesse caso aqui, de novo, a gente consegue uma relação entre o X e o Y, né? Qual que é a relação entre o X e o Y? A gente sabe que tangente ao quadrado de T mais 1 é igual a secante ao quadrado de T. Não é isso? Isso é verdade para todo T, onde essa expressão tem sentido, né? E no nosso caso, o Y, isso aqui é o X e esse aqui é o Y, né? Então, aqui eu tenho que Y ao quadrado mais 1 é X ao quadrado. Então, todos os pontos de gama, da imagem de gama, satisfazem a esta equação. Isso aqui eu posso reescrever como X2 menos Y2 igual a 1. E essa aqui é uma equação de hipérbole. Né? Essa hipérbole aqui, a gente pode desenhar. Quando Y é zero, o X quadrado é 1. Então, X é mais ou menos 1. Então, essa hipérbole passa pelo ponto 1, 0 e menos 1, 0. Aí, a gente também sabe que, como aqui os denominadores são 1 e 1, ela tem umas assíntotas, né? Ela tem as duas assíntotas, passando por esses pontos aqui, ó. Então, essa é a reta Y igual a X e a reta Y igual a menos X. São as duas assíntotas, né? Bom, então, a hipérbole, ela quer se aproximar das assíntotas, passa por esse ponto. Então, ela faz assim. Agora, a curva gama é tudo aquilo? Será que todos os pontos da hipérbole são imagem de gama de T? Para T nesse intervalo? Então, aqui, a gente tem que tentar, né? Ver o que que acontece. Eu vou pegar T igual a zero e ver qual é o ponto, né? Para T igual a zero, o gama de zero vai dar secante de zero, tangente de zero. E isso aqui é o ponto 1, 0. Então, esse ponto aqui é o gama de zero. Se o T aumenta, indo até π sobre 2, então, se eu pegar gama de T para T maior que zero e menor que π sobre 2, o gama de T vai ficar... Bom, é secante T e tangente T. Mas vamos pensar um pouquinho. O secante é um sobre cosseno, né? O cosseno vai indo de zero, ele estava em 1, né? O cosseno de zero é 1, ele vai diminuir. Então, a secante vai aumentar. Então, esse aqui vai aumentar. E a tangente era zero e vai aumentar, né? Vai ficar um número positivo. Então, ele vai... Como é que é mesmo? Eu já me perdi. O x aumenta, o y aumenta. Tá certo? Então, a função... Para T maior que zero, eu vou andar para cá, ó. Aqui tem um gama de T com T entre zero e π sobre 2. Ele está indo assim. E se o T tiver entre menos π sobre 2 e zero? O que vai acontecer? Vamos pensar outra vez. Se eu pegar o T entre menor que zero, mas não passando de menos π sobre 2, né? O cosseno continua positivo. Então, o x continua aumentando, né? E a tangente vai ficar um número negativo. Então, para T menor do que π sobre 2... Menor do que zero, né? Ela vai... Aqui seria um gama de T para T entre menos π sobre 2 e zero. E aí, a curva vai fazer isso. Eu vou ter pontos aqui. Esses pontos não vão aparecer para T entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Porque a secante, nesse intervalo, a secante é sempre maior que 1. Então, o x é sempre maior que 1. Não vou pegar esses daqui. Se eu quisesse esses pontos, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar um outro intervalo. Eu teria que pegar de π sobre 2 até 3π sobre 2, por exemplo, para poder pegar esse pedaço. Tá? Tudo bem? Então, do jeito que está, isso aqui não é a imagem da F. É só esse pedaço. Esse aqui é a imagem... Desculpa, a imagem de gama. Esse não. Esse aqui a gente joga fora. Tudo bem? Todo mundo sabe fazer o item D? O 8D, ele é simples, mas eu só queria ter certeza que todo mundo sabe fazer. O gama de T é 2 mais cosseno T e 4 mais... Desculpa, 3 mais 4 seno T. Ou eu poderia escrever assim, né? Que o x é 2 mais cosseno T e o y é 3 mais 4 seno T. E aqui não tem restrição, não tem nenhum intervalo determinado, então eu vou pegar T variando em R. O que vocês fariam? Isola o cosseno e o seno. E para cosseno e seno, a gente sabe que tem uma relação, né? Que é fundamental. Então, eu vou escrever x menos 2 é o cosseno T e y menos 3 sobre 4 é o seno T. A gente sabe que isso aqui é verdade. E daí eu tenho que como cosseno quadrado de T mais seno quadrado de T é 1 para todo T a gente tem que x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 sobre 4 ao quadrado dá 1. Ou só arrumar mais um pouquinho x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado sobre 16 é 1. Isso aqui é uma equação de elipse só que ela não está centrada no 0,0, né? Ela está com centro em 2,3. Certo? Então, isso aí dá uma elipse e vocês sabem determinar os vértices da elipse? Então, eu tenho x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado sobre 16 igual a 1. Vou pôr bem para baixo assim. Então, aqui é 2 aqui seria 3 esse é o centro, né? Esse é o centro da elipse. E agora, para achar os vértices eu vou ter que anular uma das parcelas, né? Uma de cada vez. Então, para eu anular aqui eu faço y igual a 3. Se o y é 3 para y igual a 3 eu vou ter que x menos 2 ao quadrado dá 1. Então, x menos 2 é mais ou menos 1. E eu vou ter x igual a 2 mais 1 ou x igual a 2 menos 1. Então, eu tenho os pontos 3, 1 e 1 desculpa falei tudo errado é o 3, 3 e 1, 3 esses dois são dois vértices da elipse e aí para achar os outros dois eu vou anular este vou fazer x igual a 2 para x igual a 2 eu vou ter y menos 3 ao quadrado igual a 16 então y menos 3 é mais ou menos 4 e eu tenho y então igual a 3 mais 4 ou 3 menos 4, né? isso aqui dá 7 e aqui dá menos 1 então vamos lá 1 2 3 mais 4 é esse e menos 4 1 2 3 opa 1 2 3 4 aqui esse ponto aqui que é o aqui é 3 menos 1 esse aqui é o 3 7 e esses são os vértices, né? deixa eu e aí vem aquela nossa pergunta é tudo é só um pedaço como é que é? e qual é o sentido de percurso? gama de t passeia por todos esses pontos ou não? sim, né? porque bom, está lá longe, mas aqueles cosseno e seno eles podem eles vão variar tanto cosseno quanto seno de menos 1 até 1 então o x vai variar de 2 menos 1 até 2 mais 1 então o x vai variar nesse intervalo de menos 1 a 3 e o y vai também passar por todos esses números desde menos 1 até 7 né? então eu consigo passar por todos e aí ela qual seria o gama de 0? deixa eu reescrever o que é gama de t aqui gama de t é 2 mais cosseno t e 3 mais 4 seno t então gama de 0 é 3 porque o cosseno de 0 é 1 e aqui dá 3 então gama de 0 é esse aqui e agora conforme o t aumenta o que acontece? o cosseno diminui aqui para os primeiros valores para t de 0 até pi sobre 2 digamos isso aqui vai diminuir de 1 até 0 e esse aqui vai aumentar de 0 então esse diminui e esse aumenta e significa que o x vai diminuir e o y vai crescer então ela vai andar assim né e bom aqui esse é o gama de pi sobre 2 né e aí bom entre pi sobre 2 e pi o que que acontece o x vai diminuir ele estava em 0 ele vai até menos 1 e esse aqui estava em 1 e vai diminuir para 0 então ele vai vai passar para cá e assim por diante como o t varia em r a vontade o que que acontece com essa curva aqui essa imagem eu vou passar quantas vezes por esses pontos infinitas vezes eu vou ficar o gama a imagem de gama é essa isso aqui percorrido infinitas vezes com esse sentido tá tudo bem lembra do 14d essa função eu a gente estudou aqui na aula eu só queria fazer uma observação em relação a ela a gente já fez com detalhes né eu não vou repetir aqui mas só o 14d que era o f de xy igual a 2xy ao quadrado sobre x quadrado mais y a quarta aqui é quarta a gente fez as curvas de nível dessa função e apareceram vocês se lembram quais eram as curvas de nível como é que eram as curvas de nível bom a função não está definida no 00 né e aí a gente descobriu que as curvas de nível eram parábolas para c igual a 1 dava a parábola x igual a y ao quadrado e se o c estava entre 0 e 1 dava duas parábolas uma aqui por fora e uma aqui por dentro opa aqui era um c entre 0 e 1 e aqui o mesmo c e se o c fosse negativo o menor possível era o menos 1 é simétrico né e aí os outros valores aqui tá mas era um monte de parábolas deitadas né assim e aí aí os eixos né aqui é pra c igual a 0 c igual a 0 eram os os eixos eram curvas de nível 0 e o que eu o que eu trouxe foi um desenho bem feitinho né um professor que desenhou há muitos anos atrás professor Trajano então a gente vê aqui um morrinho né altura 1 e aí ela desce né passando o gráfico contém o eixo dos x e o eixo dos y né e aqui esse aqui é um pouco mais difícil de enxergar mas aqui seria o desenho da parte que fica negativa também então dá pra ver os dois o positivo e o negativo vamos fazer uns de limite 22 b isso vamos lá é pra calcular o limite quando x e y se aproxima de 0 0 de x quadrado mais y quadrado logaritmo de x quadrado mais y quadrado tá então é você tentou fazer e você tentou provar que existe ou provar que não existe porque são dois caminhos diferentes né você acha que existe tá então vamos tentar provar que existe qual seria uma estratégia o resultado dessa conta aqui x quadrado mais y quadrado isso aqui é um número eu vou chamar esse número de u tá bom então quando quando é que u dá 0 é c e somente c essa soma é 0 e isso só acontece quando o x e y é o ponto 0,0 qualquer outro ponto a conta o u dá maior tudo bem o u é sempre maior ou igual a 0 tá e ele só é 0 no 0,0 tá bom então por conta dessa observação esse limite eu posso escrever como limite do que isso aqui é limite de u logaritmo de u quando u tende a 0 tá porque quando par x y tende ao 0,0 o u tá tendendo a 0 e esse limite aqui bom agora é função de uma variável esse daqui vocês sabem como é que sai daqui como é que resolve esse quando u tende a 0 esse na verdade ele tá tendendo a 0 pela direita porque o u é sempre positivo né então quando u tá tendendo a 0 isso aqui vai dar 0 mas este dá menos infinito porque o logaritmo né a gente sabe que o gráfico do logaritmo é assim aqui é 1 e conforme o x vai tendendo vamos fazer u aqui conforme u tende a 0 o o valor do logaritmo tá tendendo a menos infinito então isso aqui dá 0 vezes menos infinito que é indeterminado e pra gente sair dessa indeterminação eu vou precisar do L'Hôpital esse é esse é um caso importante aí do L'Hôpital então isso aqui é limite como é que L'Hôpital é com quociente como é que eu transformo esse produto num quociente isso ln de u sobre 1 sobre u pronto agora os nossos problemas ficam resolvidos né porque eu uso o teorema de L'Hôpital pode usar o teorema de L'Hôpital aqui esse está tendendo a menos infinito e agora esse aqui está tendendo a mais infinito então fica infinito é do tipo infinito sobre infinito pode usar o L'Hôpital né então isso aqui dá limite de derivada do logaritmo 1 sobre u derivada de 1 sobre u menos 1 sobre o quadrado quando u tende a 0 pela direita isso aqui é limite essa conta aqui dá menos u né isso aqui dá 0 quando u tende a 0 pela direita tudo bem então tanto o 22a quanto o 22b o que a gente tinha que fazer é mudar a variável tá quer dizer escrever aquela soma né escrever a soma x2 mais y2 chamar de de uma nova variável a Greek k a k a k k k Legenda por Sônia Ruberti